Foi na PR-281, próximo do trevo de acesso a salto do Lontra, perto das 3 horas da tarde da quinta-feira. O acidente envolveu esse carro, com placas de Santo Antônio do Sudoeste, esse caminhão de dois vizinhos e essa caminhonete de propriedade da Companhia Paranaense de Energia Elétrica. O motorista do carro, Marcelo Antunes de Barros, 31 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os outros motoristas não sofreram ferimentos. Segundo informações colhidas no local, o carro seguia sentido Francisco Beltrão quando invadiu a pista contrária e bateu nos dois automóveis que vinham no sentido contrário. O motorista desse caminhão conversou com nossa equipe e contou detalhes do acidente. No lançante aqui, que viu a reta aqui, o cara começou a invadir a pista, eu tirei fora, freiei, mas não teve o que fazer, ele veio direto no meu caminhão e bateu me jogando fora da pista. A pista ficou totalmente bloqueada por aproximadamente quatro horas, o que gerou longas filas nos dois sentidos. Após o trabalho da perícia, o corpo de Marcelo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. A pista foi liberada perto das oito horas da noite.